Odo, Ache Odo 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 Seguindo o cortejo de pé, o meu canto é levantar, poeira, poeira, na batida do tambor, eu sou mangueira, fio de ponta no peito, te bala e bota o queixê. Preta a resistência do ilê, o meu canto é levantar, poeira, poeira, na batida do tambor, eu sou mangueira, fio de ponta no peito, te bala e bota o queixê. Preta a resistência do ilê, o meu canto é levantar, poeira, poeira, na batida do tambor, eu sou mangueira, fio de ponta no peito, te bala e bota o queixê. Preta a resistência do ilê. Obrigado.